Como não errar nos alisamentos, como alisar qualquer fibra de cabelo até as mais grossas e resistentes na primeira aplicação, utilizando progressiva sem formol. Se você tem dificuldade de entregar um liso escorrido de primeira, esse vídeo é pra você. Meu nome é Karen Cristina e eu sou cabeleireira. Sejam muito bem-vindos ao meu canal Ateliê de Beleza. Aqui você encontra dicas para aperfeiçoar o seu trabalho. Então não perde tempo, já faça sua inscrição aqui no canal, clicando no botão inscrever-se. Já clica no sininho para ativar as notificações dos vídeos novos. Já dá like, like, like clicando no joinha e não deixe de compartilhar com os seus contatos. Esse é o antes do cabelo desse vídeo e se você não quer perder nenhum detalhe, vem comigo! Antes de começar a manusear o cabelo da cliente, para o procedimento de alisamento, a gente precisa analisar a fibra e fazer um teste de mecha, traçar o histórico capilar da cliente, verificar qual foi a última vez que ela fez um procedimento que envolvesse química, com qual frequência ela utiliza fontes de calor, se ela costuma fazer tratamentos em casa, cronograma capilar, se ela frequenta salão de beleza, se ela não for a sua cliente. Tudo isso você precisa saber para avaliar o estado de saúde do cabelo dela e a integridade da fibra. É de extrema importância que o cabelo esteja saudável e apto para passar pelo alisamento, porque a gente vai usar não só uma química de transformação, mas também fontes de calor. Dito isso, eu higienizei o cabelo dessa cliente com o shampoo cronograma capilar de reconstrução da linha Fusion Freeze da BR Science, que tem óleo de rício no óleo de girassol, queratina e proteínas. É um shampoo de limpeza suave, que trata do cabelo, não resseca. E na sequência, entrei com um tratamento de nutrição capilar, que é enriquecida com tanino, queratina e óleo de coco. Ela auxilia no desembaraço da fibra, dando bastante emoliência, maciei, soltando o cabelo, preparando assim para receber o alisamento, facilitando a aplicação. E esse tratamento pré-química não atrapalha de forma nenhuma a performance da progressiva no cabelo. O tempo de pausa que eu deixei foi de 10 minutos. Depois eu sequei 100% o cabelo para fazer a aplicação da Organic Plastia Fusion Freeze, alisamento sem formol da BR Science. Eu sempre aplico com o cabelo 100% seco, nas minhas técnicas de alisamento definitivo, porque eu considero que a água presente no fio dilui o produto e diminui a potência. O alisamento deve ser aplicado com o distanciamento do couro cabeludo, lembrando sempre que o produto é para transformar a fibra, não é para a pele. Essa progressiva tem uma textura bem cremosinha, um cheiro super suave, essa textura facilita muito a aplicação. E assim que o produto entra em contato com o fio, a gente já vê um brilho incrível no cabelo. Fica sensacional a aderência do produto, o jeito que ela age eu também gosto, porque não é um produto que deixa a fibra rígida, endurecida, o cabelo opaco. Pelo contrário, é uma textura fácil de manipular, de manusear, de aplicar. E o jeito que o cabelo fica também é incrível durante o tempo de pausa. Nesse cabelo, eu deixei o tempo de pausa de uma hora. O tempo de pausa é definido de acordo com a espessura do fio, no meu método de alisamento. Então, quanto mais grosso e resistente for o cabelo, maior é o tempo de pausa. E eu costumo deixar de 30 minutos a uma hora e meia. Após o intervalo da pausa, eu enxago completamente o cabelo, somente com água. Nesse momento, eu não aplico shampoo, eu não aplico máscara, somente água mesmo. Não há necessidade de deixar produto no cabelo. Somente a ação durante a pausa é suficiente para a transformação da fibra. A gente não vai potencializar o alisamento, deixando resíduo. Pelo contrário, só vai dificultar a nossa vida, porque vai ficar muito mais difícil a escovação, o pranchamento, sem contar que danifica os nossos materiais, os nossos acessórios, escova, prancha, há uma degradação da fibra, o que não é interessante, porque a gente investe em bons equipamentos para trabalhar. E a gente quer manter a durabilidade, quer manter a funcionabilidade. Então, eu não vejo vantagem nenhuma em deixar todo o produto no cabelo para escovar e pranchar, porque isso não vai aumentar a potência do alisamento, não vai alisar mais, não vai fazer com que dure mais. O que vai fazer a transformação completa da fibra é você executar a técnica de maneira adequada de acordo com o cabelo que você está trabalhando. Sempre falo para vocês não seguirem receitas para vocês adaptarem de acordo com a fibra do cabelo. Isso é alisamento personalizado, isso é trabalhar com seriedade focada na sua cliente, focada na análise que você fez do cabelo. O pranchamento é a etapa determinante no procedimento de alisamento, porque é nessa fase que nós vamos remodelar a fibra e fixar o efeito liso. Existe uma temperatura ideal para cada espessura do fio e também existe a quantidade de pranchadas para obter o selamento de acordo com a fibra do cabelo. Geralmente a quantidade de pranchadas é de 10 a 15 vezes, mas isso pode variar de acordo com o cabelo. Cabelos muito finos, por exemplo, não suportam 15 pranchadas no cabelo com uma temperatura elevada. Assim como os cabelos muito grossos, podem precisar de mais pranchadas para que haja o selamento da fibra e a fixação do efeito liso. Nesse cabelo eu utilizei a temperatura de 410 graus Fahrenheit da minha prancha Lise Extreme. Pranchei raiz a 90 graus, comprimento e pontas a 0 graus até obter o selamento. E para você identificar quando a fibra sela, você precisa praticar, você precisa treinar, você precisa sentir o cabelo, porque somente a ativação do brilho não é fator determinante para que você identifique o selamento de um cabelo. O selamento vai muito além disso, ele vai da transformação da fibra também e a gente consegue saber isso praticando, olhando, observando e principalmente estudando. Após o selamento de todo o cabelo, após o pranchamento, voltei a cliente para o lavatório, enxaguei bastante o cabelo somente com água e fiz um tratamento de hidratação capilar com a máscara de hidratação da BR Science Fusion Freeze, que é enriquecida também com queratino, óleo de abacate e tanino. Percebam que o cabelo já está completamente modificado, afibralizada, emoliente. Faço a aplicação por todo o cabelo, venho com a escova distribuindo e você pode deixar aí também de 5 a 10 minutinhos o produto agindo no cabelo para potencializar o efeito da hidratação. E o resultado final é um cabelo liso, totalmente escorrido, fibra totalmente transformada, com muito brilho, um balanço natural, uma maciez incrível que os produtos da BR Science entregam para todos os tipos de cabelo. E se você tem interesse em comprar os produtos BR Science, vou deixar para vocês, logo aqui abaixo na descrição do vídeo, um link personalizado. E se você clicar nesse link, você já vai comprar os seus produtos com desconto. O site da BR Science é www.brscience.com.br, mas se você comprar pelo link que eu vou deixar na descrição do vídeo, você já compra com desconto. Não deixe de me seguir nas minhas outras redes sociais. Eu estou no TikTok, no Instagram, no Kuai, no Facebook. Lá você vai ficar mais pertinho de mim e do meu dia a dia de trabalho também. Espero que tenham gostado do conteúdo. Esse cabelo ficou incrível. Eu amei fazer, por isso que eu trouxe esse trabalho aqui. Me conta aqui nos comentários se você já utiliza os produtos BR Science e o que você acha dessa marca sensacional que eu sou apaixonada. Eu vou ficando por aqui. Um super beijo. Até o próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho